Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Mplay. E hoje nesse vídeo pessoal, um pouco diferente, eu quero estar agradecendo aqui alguns inscritos do meu canal, que me fortaleceram com alguns presentes, alguns parceiros também, algumas pessoas que sempre estão acompanhando, de alguma forma tentando ajudar o canal a estar crescendo. Mas antes de passar o conteúdo que está bacana, já sabem, quero te convidar se você for novo no nosso canal, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então sem mais delongas pessoal, bora para o vídeo. E bom pessoal, começando o vídeo, falando sobre presentes, formas de parcerias do canal, quero agradecer a todos os membros do canal que fortalece, que assinam aqui o canal para fortalecer de alguma maneira, tem vários valores. Então já agradeço a todos vocês que são membros, agradeço também vocês que são inscritos. E também tem aqueles inscritos que, querendo ou não, querem ver o canal crescer de alguma forma, querem ajudar, se está precisando de alguma coisa. Tem um parceiro do canal também que eu não posso deixar, o Alex Games. Então todos vocês, mano, só tenho a agradecer, peço muito obrigado e desejo tudo de bom, tudo em dobro na vida de vocês aí, em todas as áreas da sua vida, que Deus possa abençoar. Não só vocês, mas todo mundo que segue aqui o canal, tá bom? Porque você não ajuda o canal de alguma forma, que eu não desejo boa sorte, que eu não desejo bênçãos sobre a sua vida. Então muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. E vamos lá para as surpresas, né mano? Vocês devem estar ansiosos para saber. Então eu não comentei aqui, tá? Mas esse aqui foi o primeiro jogo da nossa parceria com o Alex Games, tá? O Alex Games, ele me mostrou um lote de alguns jogos e falou Max, escolhe aí, né? A gente fez um mês já, estamos caminhando para dois meses. Então todo mês ele vai estar fortalecendo com o jogo aqui no canal, né? E eu gostei da forma da parceria que a gente fechou. E já começando o vídeo mostrando o primeiro presente aí do canal, né? Com a nossa loja parceira Alex Games. Para quem não sabe, o link aí sempre fica na descrição da loja dele. A loja Shopping tem um contato, rede social, Instagram. Você pode ter certeza que ele vende os jogos com o melhor preço aí com a concorrência, né? No mercado de jogos, mídia física, tá bom? Somente mídia física. Então, The Other Scrolls Online, mano. Foi esse jogo que ele fortaleceu, né? Para o canal, de alguma forma, mano. Isso ajuda muito, né? Para o canal crescer cada vez mais. E como vocês estão vendo aí, joguinho mídia física. Tem um cartezinho aqui dentro, né? Joguinho top demais. Muito obrigado Alex Games. Estamos juntos, meu irmão. Valeu mesmo, de verdade, mano. E bom, pessoal. Também quero agradecer três inscritos do canal que me emprestaram aí suas contas para me estar jogando alguns jogos, tá? Primeiro inscrito do canal é o Rubem, né? Lá de Portugal. Ele emprestou umas contas aí. Não foram só uma, não. Ele emprestou umas duas, três contas com PSN, a outra com jogos, conta brasileira. Ele comprou Mortal Kombat 11, mano. Ele deixou comigo. Ele falou, Max, joga aí para você estar fazendo live. Então, assim, mano. Eu tenho uma porrada de jogo para jogar. Eu quero estar trazendo em live. Mas, assim, só tenho a agradecer, mano. Muito obrigado, Rubem. O Rubem foi um inscrito, assim, um dos primeiros inscritos que chegou na confiança, sem me conhecer. O cara mora na Europa, né, mano? Mas, mano, muito obrigado, irmão. Valeu mesmo aí pela confiança, né? E só agradeço de verdade, mano. Outro inscrito também que fortaleceu, mano, é o Matheus, né? O Matheus me fortaleceu com o Farquay 6, mano. Ele falou, Max, pega aí essa conta para você jogar, tá? Essas contas, galera, eles não me deram, tá? Só contas que eles, de certa forma, por gostar do meu trabalho, gostar do meu canal, eles confiaram em mim e estar deixando a conta comigo, tá? Mas eu pretendo sim trazer live. E o Farquay 6 é outro lançamento também, muito top. O Matheus também, ele é um cara, mano, muito humilde, muito gente boa. Um cara sempre que está ajudando lá nos grupos, dando dica, jogos, quando está com preço barato, ele fala. Se eu não me engano, ele também vende alguns jogos, mídia digital, entendeu? Às vezes aparece lá, ele está vendendo. Então, assim, é um cara super 10, super gente boa, que confiou também no canal. Então, só tenho a agradecer. Obrigado aí, mano. Mais uma vez agradecendo você aí, irmão. Você sabe que, mano, isso tem fortalecido muito, tá? E o outro filho do canal é o Paulo, mano. O Paulo também, outro parceiro, que também está lá sempre no grupo, fortalecendo no grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, tem o grupo do WhatsApp aqui na descrição. Você pode seguir lá a galera. Porque, mano, sempre estão ajudando o outro, a comunidade bem unida. E eu só tenho a agradecer também ao Paulo, por estar fortalecendo, por ter dado essa confiança, né? Inclusive, ele até falou assim para mim, ao Max, eu falei para ele, mano, eu estou afim de jogar o Kenna, né? E eu, mano, eu não vou comprar agora. Ele falou, mano, eu vou salvar, eu vou platinar, eu vou te emprestar a minha conta para jogar o Kenna. Então, ou seja, você vê a confiança, o grau que a gente conquista, né? Eu fico muito feliz por isso, por estar conquistando esse espaço, né? Então, assim, não que eu vou deixar de comprar meus jogos. Eu quero ter meus jogos de mídia física colecionável, né? Não é porque o Escrifo está me fortalecendo, me emprestando uma conta para me jogar, que eu não vou comprar. Eu vou continuar comprando os jogos também. Então, assim, muito obrigado aí vocês também, tá? De verdade. E, mano, por último aqui, não melhor nem pior, mas eu quero deixar por último, porque ele me enviou o correio, tá ligado? É o Gabriel, mano. Ele me mandou uma caixa, um kit de presentes aqui. Vocês estão ligados, mano? Tem umas paradinhas da hora aqui. E, assim, o Gabriel também é outro inscrito, muito gente boa. O cara não pedi nada, mano. Falou, não, eu tenho lá e tal, eu vou fortalecer com você. E, assim, coisa que, mano, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e essas pessoas aí que têm aparecido no meu caminho, no meu canal, né, mano? Comento assim, pessoas desse tipo, eu quero estar cada vez mais perto. Não porque está me fortalecendo com o presente, mas porque eu sinto sinceridade, né, mano? Eu sinto confiança também nessas pessoas. Então, eu fico muito feliz. E essa caixinha eu vou estar abrindo agora com vocês, mano. Esse kit aqui, esse presente que ele me fortaleceu aqui com algumas coisas. Tem aqui, tem uma notinha, né, mano? parceirão aí do canal. Então, mandou, enviou pra mim. Aqui a notinha com o nome dele certinho, ó, Gabriel, para Anderson. Então, tá aqui, tá ligado? Os documentos, tudo certinho de envio. Mano, muito obrigado. Chegou lá no Trump, que eu pedi pra ele enviar pro Trump, porque seria mais rápido. Falou, ô, Mestre, eu vou estar enviando pra você aí qual endereço você acha melhor. Eu falei, mano, envia pro meu serviço, que é mais rápido de chegar. Ele enviou pro meu serviço, passei o endereço certinho. E, mano, só tem a agradecer, irmão. Vou mostrar aqui, vou tirar a caixa, galera, pra vocês verem aqui. Vou abrir a caixa, tirar a caixa, vou abrir a caixa pra vocês verem o que veio nessa caixa. Então, presente de Natal, praticamente, isso aí, mano. Tá ligado? É, presente de Natal e eu só tenho a agradecer. Eu quis fazer esse vídeo meio de uma forma de agradecimento pra todos vocês aí que saiu o canal. Você que não me presenteou com alguma, né, com algum objeto, mas me presentia todos os dias quando eu posto o vídeo, deixando o seu like, comentando, compartilhando. saiba que você também é especial aqui pra mim no canal, mano. Então, é, mano, eu sou muito agradecido, fico muito feliz, muito contente com o progresso do canal. Por mais humilde que seja, por mais simples que seja você, você faz a diferença aqui no meu canal, com certeza, né, mano? Nosso canal, né? Porque o canal não baseia só de uma pessoa, são de várias, né? Então, vocês que fazem o canal cada vez mais crescer. Então, tá aqui, galera, o kit, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui, um por um. Ele mandou esse adaptadorzinho aqui do PS3 pra ouvir, assim, com headset, porque meu monitor não tem caixa, né? Não tem caixinha de som, não tem caixinha de áudio. Então, tá aqui esse adaptador lacradinho, muito top, né? Ele mandou um switch, um switch pra quem não sabe, é você ligar os games, tudo aqui, o HDMI dos games aqui, né? Direto. Então, tem um botãozinho que você alterna o monitor pra qual videogame que você quer ligar. Então, não precisa, né? De você ter que tirar o HDMI pra trocar o HDMI e conectar. Então, vai funcionar uns três aqui. Só alternar aqui no botãozinho, ó. Tem um botãozinho bem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, enxergar. Tem esse botãozinho aqui, ó. Você aperta esse botão, ele altera pro HDMI 1, 2 e 3. Então, muito bacana. Eu também tava querendo comprar isso. Eu comentei com ele essas coisas. Ele falou, mano, eu tenho aqui, mano. Eu te mando. Então, assim, foi natural, irmão. Eu não pedi nada, o irmão fortaleceu de coração. Fico muito feliz. Um jogo de PS3, tá? Call of Duty aí. Ghost, né, mano? Call of Duty Ghost. Muito top. Ele falou que curtia muito esse jogo quando ele tinha um PS3. Ele falou, mano, tá aqui parado, eu não tenho mais PS3. Eu vi que você comprou. Vou estar te mandando também. Então, Call of Duty muito top. E por último aqui, mais um jogo de PS3. O UFC, mano. Do Anderson Silva, mano. O meu xará aí, tá ligado? Anderson Silva. Muito top. Sou fã de UFC, ele tá ligado? Então, né, mano? Fortaleceu também com esse UFC. Ele falou que nunca chegou a jogar esse jogo, porque quando ele ganhou esse jogo aí, parece, ele já tinha vendido o PS3 dele. Então, tá aí. Todos os jogos, todos os presentes, tá ligado, mano? Muito feliz mesmo. Agradecido por todos vocês aí. Tá bom? Tamo junto. Claro, melhor do que nada. E é isso aí, pessoal. Agora eu tenho que finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo do começo ao fim. E comentem o que vocês acharam desses presentes de Natal, de fim de ano aí do canal Max Gameplay. Se você for novo e curtiu o nosso canal, já quero te convidar a participar do nosso crescimento ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação pra sempre ficar por dentro das notícias, novidades e jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Falou. E fui!